Marcelo, cadê o Marcelo? E aí, Igreja, e aí, Igreja? É o bebê. Livaldo, meu cachorro chama Livaldo. Eu te amo, eu te perdi. O dia é um desespero, não aguento mais. Olha só quem acabou de chegar aqui, bebê. Esquece. Ei, Gustavinho. Ô, Gustavo, brabo. Oi, cara. Vou mostrar alguns looks pra vocês. Esse é o primeiro, que é uma calça flare. Com esse cropped. Olha que lindo. Ele é todo de brilho e sai daquele tradicionalzão, de vermelho pro Natal. Vocês gostam? Mais uma proposta linda, que é esse macacão. Olha que charme, ele é todo um lurex e é listrado. Olha isso. Olha essa combinação de cores, tanto que ficou lindo. Mais um lookinho de festa de final de ano pra vocês. Olha que lindo, gente. Essa blusa túnica longa, com esse shortinho mais alto, super descolado. Olha que charme. Gente, Ria Chueiro está arrasando nos looks de final de ano. E aí, qual dos três vocês gostaram?